Não sei porquê, mais um! Black CTS Porque botou o fim, você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ame, espalhe por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Solta a voz galera! Se fui eu então te dar Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei E te entendei, me deixe pensar Toda outra vez Tô te esperando, diz quem vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Ficar juntinho Se foi quem, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei E te entendei, me deixe pensar Toda outra vez Tô ansiosa pra poder te amar Painel, painel de controle Ao vivo O gente no estacionamento 8668 E agora que eu ouvi todos vocês cantando Com painel de controle Não sei porquê Não tô ouvindo nada Tudo é tão lindo Porque voltou o fim Você não me convenceu Nexidez Nexidez Essa história Que você falou Que não me ama E por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou É o seguinte É o seguinte Segura aí baby Vamos colocar a juzmuzinha pra cima Juzmuzinha pra cima Juzmuzinha pra cima Bom dia galera Agora segura Agora segura na palma da mão Vai Se foi eu então E aí Nexidez 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 Tente entender Mais uma vez Outra vez vai Onde que eu errei Talvez por ele não sei se eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Onde que eu errei Talvez por ele não sei se eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Ares, TNCVs e importados Yeah Painel de controle Ao vivo Nexidez Nexidez Conquistando o Brasil Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Somos dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Foi amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Sou nós dois na praia Sou nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Onde que se deu Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim, somos dois na praia e eu me perdi Louca por ti, foi amor demais louca por ti Black City, conquistando o Brasil Amor demais, lembro dos momentos que te amei demais Foi assim, foi amor demais Somos dois na praia e eu me perdi Louca por ti, foi amor demais louca por ti Louca por ti, foi amor demais louca por ti Black City, Black City Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de lhe ver, me dou de bandeja pra você Pra você Black City Depois do teu olhar, fiquei com sede de te amar O teu coração faz festa quando falo de você Eu tenho tanto medo, mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão, não ganhar e te perder Eu quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Eu quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de lhe ver, me dou de bandeja pra você Black City Black City Black City Conquistando o Brasil Que quem consente de te amar O meu coração faz festa quando falo de você Eu tenho tanto medo, mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão, não ganhar e te perder Eu quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Eu quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de lhe ver, me dou de bandeja pra você Pra você Não quero saber se vou chorar, já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder, tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração, já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de lhe ver, me dou de bandeja pra você Pra você Aris, TNCDs e importados Se é sucesso, painel de controle faz pra você Se é painel Amor, amor, você Amor, amor, você Isso é painel Painel de controle Depois de você Não amei ninguém No meu coração Só fico com você Vem que estou aqui Quero te abraçar Te dar o meu calor Dizer que ainda estou apaixonado por você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Conta comigo que te quero Vem me como antigamente Me tomando um beijo gostoso Daquele que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo E sou guiado por você O teu desejo me enlouquece E se eu morro em vez de trazer Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Conta comigo que te quero Vem me como antigamente Me tomando um beijo gostoso Daquele que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo E ser guiado por você O teu desejo me enlouquece E sou o amigo de prazer Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, 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 amor Amor, amor, você Amor, amor, você